...de Piguá, é isso Matheus? É isso mesmo, graças a Deus conseguimos um jogo trancado aí, faltando 5 minutos para terminar o jogo, conseguimos empate e fomos campeões nos pênaltis, graças a Deus dando essa torcida, dando essa alegria ao torcido Cruzeiro. Esse ano parece ser o ano dos cruzeirenses, o Cruzeiro lá em Piguá foi campeão e o Cruzeiro que está jogando o Amador? Exatamente, graças a Deus fomos campeões em Piguá e o Cruzeiro aqui no Amador vem fazendo um lindo papel onde está invicto e se Deus quiser vai levar esse título também no final do ano. Aí o garoto Matheus, campeão pelo Cruzeiro B, pelos lados de Piguá falando, má golaço! Amém! 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 Amém!